Recomeçando sempre, agradecendo e compartilhando. Querido amigo Orgham, há tempos não nos vemos, mas lembro-me sempre daquela tarde no aeroporto. Chegando de viagem, eu trazia na bolsa uma coleção de mensagens de amor que recebi de você durante os 12 meses de curso. Ansiosa pelo encontro, tentava me tranquilizar com uma barra de chocolate, que me excitava ainda mais. No entanto, minhas expectativas, e as suas também, certamente, ruíram em poucos minutos. Entre um olá e um até logo. Você me olhava desconcertado, tentou ser simpático, mas alguma coisa não estava certa, e eu nem queria enxergar. Escrevo-lhe, principalmente, para agradecer. Naquele dia, você me fez perceber nitidamente o quanto eu estava gorda, por mais que eu ainda tentasse mentir ao meu espelho. Pode ser que haja pessoas que se sintam saudáveis e felizes, pesando quase 90 quilos, mas esse não era o meu caso. Emagrecia e voltava a engordar. Emagrecia e engordava de novo. Parecia um ioiô, subindo e descendo com o ponteiro da balança. Por mais que me esforçasse para manter um peso razoável, os quilos perdidos voltavam logo, até que aprendi que o modo de falar ou de pensar também influi sobre o nosso corpo. Parei de falar em perder quilos e me propus a, realmente, emagrecer. Aprendi também que força de vontade não adiantava, porque a vontade verdadeira é de dentro para fora e não depende de esforço. A chave do equilíbrio corporal fica dentro do nosso próprio cérebro e não nas dietas rigorosas que me exigiam frustrantes sacrifícios. Um dos primeiros passos nesse caminho, que me fez chegar, finalmente, ao equilíbrio, foi desfazer mitos sobre a obesidade, que estavam instalados em minha mente e que dificultavam o meu emagrecimento. À medida que desfazia esses mitos, ia conseguindo também me conhecer melhor, destrinchando os sentimentos e anseios mais íntimos. O espelho e a balança me provocavam espanto e tristeza, até que percebi o quanto é importante manter uma predisposição mental positiva. Dissolvendo os sentimentos de culpa e me visualizando no peso ideal, que hoje mantenho, codifiquei minha linha de tempo e aprendi a construir meu futuro. Construir meu futuro com um corpo magro e saudável implicava saber escolher. Para isso, aprendi a observar como o meu cérebro decide, entre uma feijoada e uma salada, por exemplo. Foi surpreendente. Jota, sem esforço, o entusiasmo que eu tinha por comidas gordurosas passou a ser direcionado para alimentos leves e saudáveis. Um dos prazeres da vida é comer. Eu vivia me culpando por gostar de comer e transformando o prazer em problema, em sofrimento. Só cheguei ao meu peso ideal quando passei a vivenciar sem medo esse prazer. Ao mesmo tempo, minha alimentação tornava-se mais saudável e eu ia prestando mais atenção ao meu corpo, cuidando bem dele, com carinho e não com indiferença, nem com raiva, autopiedade ou culpa. Escondia de mim mesma que aquele desejo insaciável de comer bombons era uma compulsão, que eu não conseguia controlar. Quando me dei conta disso, caí em mim. E que tombo! Fiquei me achando uma anormal, doida compulsiva. Mas, felizmente, aprendi que a compulsão não passa de um errinho de programação no cérebro, que pode ser descodificado. No processo de emagrecimento que tive sorte de fazer, me deparei também com a minha assertividade, que estava muito frágil. Sem saber dizer não para os outros, acabei criando no meu corpo uma carapaça de gordura para me proteger do meio ambiente. À medida que me tornava mais assertiva, entrando em contato com a minha personalidade, expressando sem medos meus sentimentos e opiniões, muitos quilos de gordura se dissolveram. Quando antes eu dizia para mim mesma, até que não estou muito gorda, fingia gostar do jeito que estava, como se não precisasse me preocupar. Mas alguém muito especial me ensinou que tensão procura resolução. Durante 21 dias, fiz o exercício de me observar, em preto e branco, do jeito que estava, sem precisar gostar nem justificar, visualizando ao mesmo tempo, em cores e com mais nitidez, o meu corpo no peso ideal. Foi como se despertasse dentro de mim a pessoa magra que passei a ser. Com uma técnica switch que parece mágica, mas é uma simples troca de imagens na estrutura psicológica, descobri também que é possível ensinar o cérebro a mudar nossa autoimagem e também os comportamentos do dia a dia que influenciam nessa autoimagem. Muitas coisas aprendi, meu caro órgão, desde que nos vimos no aeroporto. Em vez de ficar me maldizendo como fiz aquela tarde, depois que nos despedimos, passei a ver em meu corpo um amigo que sabe como chegar à sua forma ideal ou mantê-la. De dentro para fora, toda a minha vida começou a mudar. Hoje tenho saúde, trabalho com mais disposição e estou ganhando o dobro do salário que recebia antes. Gosto de praticar esportes e de passear. Estou me divertindo muito. E estou amando. Que bom poder estar lhe dizendo tudo isso. De certa forma, você ajudou a desencadear esse processo. Muito obrigada e receba o abraço carinhoso da magra. PS. Esta carta foi feita há seis meses. Quando chegar a data de hoje, vou reler só para conferir e, então, enviá-la a você. A viagem está chegando ao fim e um grupo animado de passageiros resolve comemorar, na última escala antes do porto de origem, indo ao melhor restaurante da cidade. E sábado, e uma apetitosa feijoada se destaca no cardápio. Em clima de festa, todos resolvem aderir ao prato recomendado pelo Maitre, nessa ocasião especial. Ela se anima ao sentir o aroma que passeia pelas bandejas no vai e vem dos garçons. Depois de uma temporada de comidas bem leves, especialmente peixes e saladas, posso comer uma feijoada sem problemas. Pensa ela enquanto todos brindavam com um copinho de batida de limão. Que nota de 1 a 10 você daria agora a essa feijoada? Olhando para o amigo, ao seu lado, alegremente integrado ao grupo, lembra-se dessa frase, que ouviu dele quando estava na clínica e que tantas vezes repetiu mentalmente ao fazer o exercício estratégia da escolha. Recorda-se então da primeira vez que praticou esse exercício exatamente entre a feijoada e a salada. Num brevíssimo instante, revê em sua mente a experiência de imaginar o seu estômago 30 minutos após e sente no corpo um desejo muito maior pelos legumes e verduras e talvez por uma carne bem leve e grelhada. Mas estão todos pedindo feijoada? Pensa ainda em decisa e busca na memória outro aprendizado recente, a assertividade. O que está pesando mais? A opinião do grupo ou o meu próprio apetite? Se pergunta momentos antes de fazer seu pedido ao garçom. Olá, pessoal! Espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Se você gostou e achou útil, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos. Quem sabe eles também precisam ouvir este audiobook. Além disso, adoraríamos ouvir sua opinião sobre o conteúdo. Deixe um comentário abaixo nos dizendo o que achou e se há algo que podemos melhorar. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo conteúdo. Agradeço a todos vocês pelo apoio e pelos comentários. Isso nos ajuda a criar um conteúdo cada vez melhor para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!